Olha, se você está desempregado, preste atenção porque é hora das vagas de emprego disponíveis nas cidades da nossa região. Boa sorte! O Pátio de São Roque está com vagas para atendente de lojas, trocador de óleo, operador de telemarketing e supervisor de vendas. O posto fica na Rua Rui Barbosa, número 693. O atendimento é feito das 8h30 da manhã até as 4h da tarde. Em Tatuí, as oportunidades são para designer gráfico, promotor de vendas, vigilante e encarregado de limpeza. Os interessados podem procurar o Departamento de Assistência Social, localizado na Rua Coronel Aureliano de Camargo, número 943. Em Tietê, o posto de atendimento ao trabalhador tem vagas para farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta e coordenador de manutenção. O acesso à parte é pela Rua dos Expedicionários, número 241. Em Salto, as oportunidades são para analista ambiental, gerente de logística, recuperador de crédito e instalador de alarme. Os interessados devem comparecer ao Pátio, localizado na Rua José Hevel, número 270. E o Manchetes Noticidade mostra mais uma oportunidade para você que tem algum tipo de deficiência e também está à procura de uma colocação no mercado de trabalho. Confira as oportunidades. Em Itapetininga, a pessoa com deficiência tem acesso a 78 vagas de emprego. Em Ibiúna, são 47 oportunidades. Tatuí disponibiliza 39. Salto possui 13 vagas. Porto Feliz, Ituí e São Roque têm juntas 11 oportunidades. Para se cadastrar e ter acesso às vagas, acesse o site www.empregasãopaulo.sp.gov.br ou vá até o posto de atendimento trabalhador da sua cidade. Não esqueça de levar o laudo médico com o Código Internacional de Doenças e Audiometria, além de RG, CPF, PIS e a carteira de trabalho. Obrigado. Obrigado.